A CIDADE NO BRASIL 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 NÓS NUNCA PERDEMOS UMA IP DAVA PRA VER A DISTÂNCIA CONVENCEMOS TODAS AS COMUNIDADES A SE JUNTAREM À OCEA E DEIXAMOS NOSSO PESSOAL PRA AJUDÁ-LOS LEVAMOS TRÊS ANOS MAS NÓS CONSEGUIMOS CHEGAR ATÉ ED NOT CITY ATÉ O PACÍFICO? MEU DEUS É MAS ENTÃO TUDO FOI PROS AES A EQUIPE DIZIMADA E A AMELIN RAPTADA RAPTADA EU NÃO TÔ NUMA CELA OU ALGUMA COISA DO TIPO POSSO USAR AS INSTALAÇÕES DELES E FALAR COM VOCÊS SEMPRE QUE QUISER MAS NÃO POSSO SAIR DE LÁ É UMA MEDIDA PREVENTIVA PRA MANTER A INDEPENDÊNCIA DE ED NOT PELO MENOS É O QUE ELES DIZEM QUEREM QUE A OCEA NÃO SE META COM ELES A AMELIN É A GARANTIA DE QUE A GENTE NÃO VAI FAZER ISSO QUEM SÃO ESSES MERDAS MESMO? O MODEMENS UMA MILÍCIA SEPARATISTA ELES COMANDAM ED NOT JÁ OUVI FALAR TERRORISTAS QUE SAEM POR AI MATANDO GENTE E DEIXANDO CRATERAS NÃO SEU MÉTODOS SEI QUE NEM TODOS COMPARTILHAM DA NOSSA VISÃO POR O FUTURO SE NÓS AMERICANOS NÃO NOS UNIRMOS DE NOVO A HUMANIDADE DESAPARECERÁ MENSAGEM DA MINHA MÃE PARA AS PESSOAS POR TODO O PAÍS MAS NEM TODOS ESTÁVAM DISPOSTOS A ACEITÁ-LA BOA PARTE PREFERIU CONTINUAR ISOLADA SE VIRAR SOZINHA DO SEU PRÓPRIO JEITO COMO VOCÊ SAM ACHAM QUE A AMÉRICA SÓ PODE SER RECONSTRUÍDA PELA FORÇA POR PESSOAS QUE DIGAM O QUE FAZER QUE TIREM SUA LIBERDADE E OS COLOQUEM EM GRILHÕES E O QUE VOCÊ COLOCOU EM MIM? VOCÊ NÃO É MELHOR QUE OS DEMENS? É SÓ UMA OUTRA SEITA NÃO SÃO GRILHÕES SAM SÃO UM SÍMBOLO DA NOSSA UNIÃO É DISSO QUE PRECISAMOS AGORA NADA DE SE ISOLAR APENAS UNIÃO PRA FORMAR A REDE KIRAL E SE RECONECTAR SAM, QUEREMOS QUE VOCÊ VÁ PARA O OEST E TERMINE O QUE A AMLE COMEÇOU O PESSOAL QUE FICOU TÁ TRABALHANDO ARDOAMENTE PRA INSTALAR OS TERMINAIS DA REDE KIRAL MAS ESSES TERMINAIS CONTINUAM ISOLADOS PRECISAMOS QUE VOCÊ OS CONECTE E PRA ISSO PRECISA DE UM CUBIT ELE CONTÉM TODOS OS PROTOCOLOS DE SEGURANÇA E DE OPERAÇÕES NECESSÁRIOS PRA INTEGRAR UM TERMINAL A REDE KIRAL LEVE O CUBIT PARA O OEST RECONECTE O POVO A NOSSA GRANDE NAÇÃO E QUANDO CHEGAR A EDNOT CITY ENCONTRE AMLE E TRAGA-LA PRA CASA DEPOIS DISSO VOU TOMAR CONTA DA PRESIDENCIA E CONTINUAR O LEGADO DA NOSSA MÃE PRA SALVAR O PAÍS ESSE ERA O ÚLTIMO DESEJO DA BRIDGETE E É ASSIM QUE VAMOS SEGUIR POR FAVOR SAM PRECISAMOS DE VOCÊ EU SOU SAM PORTER BRIDGETE AGORA NÃO SOU UM STRANGE CARAMBA O MEU LUGAR NÃO É AQUI VOCÊS SABEM DISSO NÃO ME ENVOLVO COM VOCÊS NEM COM NIGUEM NUNCA MAIS ESPERA ESPERA VEU? É COMO SE EU NEM TIVESSE AQUI É TUDO A MESMA MERDA SAM! SAM! Calma aí! Espera! Me escuta! Precisamos de você! Dos dois! Conectar o mundo com o Cabos não acabou com a guerra e o sofrimento? Não se assusta quando tentar de novo, tudo vai desmoronar! É a porra de um ciclo sem fim! Conectar, reconectar, a coisa não é tão simples Tá legal, tá bom, Sam Fica calmo Eu já entendi Você não precisa aceitar nada agora Por que não descansa um pouco? Ótima ideia Precisamos dormir Se não parar pra descansar vai acabar se reconectando de vez com o outro lado A manutenção necessária foi concluída Vários ajustes e aperfeiçoamentos foram feitos Já pode usar de novo Pela primeira vez parece que DUNS e BP são uma boa combinação Ou talvez vocês dois tenham algum tipo de afinidade, sei lá E aí 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 Sam Que? E aí 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 Cheio de Quirálion Mas é seguro pra quem tem Dooms Basta isso aqui pra poder reconectar o mundo Pra nos unir de novo Sou portador Não quero conectar nada Ou fazer a nós Mas faço qualquer coisa Pra ajudar a Emery Escuta, Sema Na jornada pro oeste Todo o pessoal da Emily fez terminais Nas cidades Chamados nós Eles tem a infraestrutura Mas a rede Quirál tá offline Parece que agora só consegue Transmitir mensagens de voz Às vezes com fio Outras vezes não E um pouco de dados também Bom, sem os dados armazenados Nossos quiralgramas não aparecem A Emily e outros da Bridges que viu por aí São gramas feitos com dados locais Caso não saiba Enfim, é só você achar um nó Conectar o Cupid E ligar todas as comunicações que irás Presta atenção, Sam Quando conectar o terminal Pode iniciar a transmissão instantânea de dados Com a rede da UCA É assim que vai funcionar Vai nos reconectar uns aos outros E ao passado Dados perdidos e fragmentados Vão ser restaurados Tipo, como reviver um dinossauro de um fóssil 4.6 bilhões de anos de história Vamos recuperar todo o conhecimento perdido Desde o Death Stranding, Sam E é assim, meu amigo Que vamos derrotar essa coisa Com todas as comunicações que irás Gerar gramas vai ser fácil E você vai poder usar impressoras quirás Logo, logo Vamos poder enviar todo tipo de coisa pela rede Nada original Ou com alma Nada real Só cópias É E é por isso Que ainda precisamos de portadores Antes e depois da nossa união Precisaremos de gente no meio Descansar pra quê? Né? É, mente vazia Oficina do Diabo Te damos todos os detalhes no terminal Vai e olha lá em cima A entrega tá lá também Esses sapatos passaram coisa demais Posso descartar? Ah Peraí Investiga uma coisa pra mim Meu sangue deu uma reação naquelas coisas Mais de uma vez Reação? Como assim? Sei lá Você tirou meu sangue, não foi? Diz aí Tá Vou fazer o possível Hum Oh A CIDADE NO BRASIL Desculpa, Lisa. Tudo bem. Eu cuido dele. Eu juro. Bebê. 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 Está ouvindo? Está ouvindo? É o papai. Olha, vamos lá. Eu sei que é muita coisa. Eu sei que é muita informação e é por isso a ideia desse vídeo, né? Para a gente quebrar essas informações e alinhar a mente, porque eu lembro que quando eu fui jogando eu tive dificuldade, né? A sorte foi que eu gravei tudo, então eu consegui rever, repensar e agora mesmo eu estou vendo coisas que eu não reparei. Vamos lá. O episódio 2. O episódio 2 é por base, é o episódio Amelie, né? É para a gente entender sobre o sistema de entregas, como a Breeds cresce no mundo e o plano da Amelie. E não só isso, também a gente tem que entender o SAM. A gente já conhece o SAM, a gente sabe o que torna o SAM diferente, mas como que o SAM se encaixa nesse sistema que já existe da Breeds, tá? Então a gente passa o episódio... Mano, a gente passa esse episódio durante muito tempo, correndo para cima e para baixo, descendo, sobe, entrega a coisa, volta, conecta as cidades. E a gente começa a conectar as primeiras cidades. Então é um episódio realmente que é o daqueles cansativos. Esse aí é aquele episódio que vai afastar algumas pessoas do jogo, porque ele é mais parado. A gente praticamente não... Não, aliás, a gente praticamente não briga, é verdade. A gente só sai na mão com uns mula e a mecânica ainda é muito nova para a gente, então é difícil. Então foi um episódio que oficialmente ele foi mais lento, sabe? Ele tem um ritmo mais cadenciado, até por isso que meus vídeos são assim, porque é impossível fazer gameplay disso aí e não perder o interesse do público, certo? Outra coisa que a gente aprende é que a Amelie, ela não... Amelie, né? Tem que falar mais rápido. A Amelie, ela não envelhece por ela estar na praia, mas como vocês podem perceber, né? É uma praia diferente, não é uma praia qualquer. E essa praia tem a ver com o mundo dos mortos. Mais pra frente a gente vai saber um pouco mais como funciona, mas existe já esse estudo do mundo dos mortos e dos espíritos, que depois que você morre, todo mundo tem a sua própria praia, né? Que é um lugar para onde o seu espírito vai para se encontrar e tudo mais. A gente não vai entrar muito nisso agora, certo? O que a gente descobre também? Que antes disso acontecer, antes da Amelie estar nessa praia e tal, ela já estava conectando as cidades com a primeira equipe da Bridges. Quem sabe que o Sam fazia parte dessa primeira equipe, mas já não era a primeira equipe, eram só os melhores dessa primeira equipe, o Sam já estava fora. E ela passou conectando as cidades até que tudo foi aos ares, né? Foi aos ares como? O que aconteceu? Quem foi que acabou com isso? A gente descobre que é esse grupo de uma milícia separatista que eles estão dispostos a tudo para impedir a Amelie de concluir o que ela quer. E aí a gente tem dois lados então nessa briga. A Amelie que quer unir, que ela acredita que a gente pode reconstruir os Estados Unidos unindo as pessoas, e a gente tem um lado separatista que está disposto a matar pessoas, inclusive cometer suicídio para gerar crateras e impedir que as pessoas criem novamente laços e eles continuem mandando, né? O que a gente tem aí é essa crença de que eles acreditam que eles podem mandar na base da força e assim liderar a sociedade, certo? O Sam é uma dessas pessoas que perdeu vínculos, é uma das pessoas que não se encontra mais nesse mundo e ele acha que ele é solitário, é por isso que ele não acredita na causa da Breeds e da UCA. Porém, a gente sabe, como a gente já falou, que o Sam é um cara que tem sentimentos e ele cria um vínculo com o bebê e é demonstrado ali naquela cena com o Deadman quando ele fala que o Sam se liga ao bebê. Mas assim, o Sam se liga ao bebê e é isso aí. O ponto é que no sonho do Sam logo depois, a gente descobre que a Amelie está presa, ela precisa do Sam para liberar ela, né? Isso não fica às vezes tão claro para ele. E aí, a gente também entende que eles dois têm um vínculo muito forte e aí o Sam decide se unir à causa por conta desse vínculo que ele tem com a Amelie e por estar recuperando esse sentimento graças ao contato que ele já está tendo com o bebê. A gente sai disso e a gente vai para uma explicação 100% da tecnologia e do impacto que isso tem no mundo. Então, quando você conecta as pessoas, você recupera conhecimento também perdido, ou seja, posiciona muito melhor a OCA e as pessoas no mundo totalmente pós-apocalíptico. Então, a importância dessa união do Sam, das cidades que ele consegue unir, é conhecimento além de evolução tecnológica que a gente também tem. Nossa, aí vem aquele bolo de informação sobre os hologramas e tudo isso e como que um pode ajudar o outro e juntos a sociedade cresce mais forte. Porém, nada de verdade, é tudo impressões, são tudo cópias, nada é real, nada é original e por isso que os portadores são tão importantes, porque só eles conseguem atravessar esse terreno hostil e entregar coisas de verdade, comida, remédios ou reconectar as cidades, que é o que o Sam vai fazer. Uma das coisas bem legais é que o Sam percebe que o sangue dele causa alguma coisa nas EPs com a bota dele. Vocês viram que nessa hora ele pede para o Deadman estudar o sangue dele e fala olha, teve alguma coisa, aconteceu alguma coisa com o EP. Eu não sei o que é, mas estude e descubra o que acontece e vocês vão ver que isso é muito importante. Quando o Sam conecta com o bebê, novamente temos uma cena agora do cara, que a gente provavelmente já começa a desenhar um relacionamento entre o bebê e ele e a matrimorta, a mãe morta. E ele fala que agora ele vai cuidar do bebê, ele pede desculpas e tudo mais, a gente vê que ele tinha um sentimento muito forte por aquela mulher e esse sentimento vai para o bebê depois da morte da mulher. Certo? Depois dessa cena, vem uma longa missão de entrega, que nem eu falei, e a gente fica muito tempo, corre muito perigo e o bebê apaga, manos. Ele apaga oficialmente e agora que a gente já tem tanta informação, a gente já está vendo que o bebê tem vínculos com pessoas, está criando vínculo com o Sam, está trazendo o Sam de volta para o jogo e ele apaga, velho. É desesperador a gente ficar sem o bebê nessas missões. E agora a gente vai ter que responder umas perguntinhas desse bebê. Então vamos embora. Deadman, está aí. Dá uma ajuda. Tá bom, Sam. Tira a cápsula e conecta a incubadora. Pronto. Legal. Pico de estresse temporário. Resolve fácil se voltar para o útero da mãe, Sam. Mãe? Na UTI de Capital, North City, com morte cerebral. Uma matrimorta? Isso. O útero da matrimorta facilita a conexão entre o mundo dos mortos e o bebê. E você se conecta ao bebê, conseguindo sentir a presença de EPs. Essas cápsulas simulam as condições no útero da matrimorta. Bebês só funcionam direito se acharem que estão lá dentro. Mas não dá para enganar eles por muito tempo. Sempre tem que atualizar os dados do ambiente, sincronizando com uma matrimorta pela rede Quiral. Pronto. Começou a atualizar. A cápsula está sincronizando com a matrimorta em Capital, North City. E reconfigurando tudo com os dados atuais. Devolver o bebê ao útero assim reduz o estresse por um tempo. Tecnicamente, está onde pertence. Ele está feliz. Eu ajusto a dose de ocitocina. A autotoxemia deve demorar mais para voltar. Lembre que bebês são só equipamentos. Não se apegue. Foram tirados fisicamente do útero da matrimorta. Ficando imprevisíveis e propensos a falhas. Nenhum bebê ficou ativo por mais de um ano. Pode ser aposentado antes que a expedição acabe. E aí? Quer dizer que o meu bebê não vai conseguir viver? Tenta entender que não sabemos muito sobre eles. Ao ampliarmos a rede quiral e recuperarmos mais informações, poderemos ter mais respostas. Ah, é. Me pediu para investigar a reação de E.P.s ao seu sangue. Falei com o Hartman. O resultado sai logo. Enfim, descansa. Você e o bebê estão exaustos. Boa noite. 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 A ponte de Londres está caindo Está caindo, está caindo A ponte de Londres está caindo Minha bela dama Sam? Tá me vendo? Como é que tá aí? Ninguém vigiando, nem tô presa E não posso sair Mas se você fizer conexões e chegar a mim Vamos pro leste, pra casa Obrigada, mesmo Não dá Tem cada vez menos gente na cidade agora Ninguém mais tem filhos Mas humanos não devem viver sozinhos Eles precisam se unir Pra se ajudar E se a gente não fizer isso agora Se reconectar Bom, aí A Bridget falou Extinção Olha Reconstruir a América Não destrói as EPs Com essas porcarias aqui Não vai ter jeito Mas vai ter esperança Vou esperar Esperar você Me encontre Para salvar o bebê Me vou Não dá pra liberar seu filho ainda Pode acreditar É melhor assim Falou a mulher mascarada Que somente pra mim Sam Só por curiosidade Como ele está agora, hein? Ah, antes de responder isso Algum problema? Quando me conecto ao bebê Eu vejo coisas Que tipo de coisas? Tipo um rosto Alguém que eu não conheço Me chamando Tem uma sala também Com outras pessoas conversando Mas não entendo o que dizem Hum, é uma interferência Eu não te avisei sobre isso Você está confundindo As lembranças do bebê Com as suas Flashbacks falsos Só isso Vou explicar Um bebê é extraído De sua matrimorta Com cerca de 28 semanas E colocado numa cápsula Pra ser claro Isso acontece antes do nascimento Seu desenvolvimento É interrompido por isso Mas mesmo com 28 semanas Seus sistemas sensoriais Evoluíram o bastante Pra processar estímulos externos Ele tem plena capacidade De codificar essas informações Na memória Que podem interferir na sua Graças à conexão Então quem é o homem que eu vi? Alguém da equipe médica, talvez Ou um técnico de bebê Faz diferença? Já faz um tempo Que esse bebê está em circulação Passou pelas mãos de muita gente Como eu vou saber Quem foi mais marcante? Você é o especialista Ninguém é especialista Sam Bebês foram desenvolvidos Há décadas em segredo São como Caixas pretas Em essência Podemos usá-los Mas não os entendemos De verdade Acredite Estou tentando aprender mais Só que quase todos Os registros antigos Sumiram Se eu descobrir alguma coisa Eu te conto, tá? Dou minha palavra A lua Você vai virar real Juro Você vai poder explorar o mundo Ir pra onde você quiser Até a lua Eu te conto, tá? 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 Prazer, meu nome é Higgs A partícula de Deus Que permeia toda a existência Eu te conto, tá? Ah, então foi você que meteu ele nessa bomba Eu te conto, tá? Eu te conto, tá? Eu te conto, tá? E agora, eu te conto, tá? 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 Ainda bem que eu tenho uma boa conexão com o outro lado E a você, eu te conto, tá? E a você? Você não é uma ponte Quanto a mim, eu tô ligado a tudo A esse mundo, aquele mundo E a nossa linda enxinha da morte Oh, shit. Ele tá morrendo de fome. Só uma outra interaçãozinha de nada e toda essa merda já era. Mas e aí? Vai continuar esmorrando, ponta de faca? Não era isso que o heróizinho queria tanto? O fim do jogo. E tá na hora de gameplay, rapaz. Pois é, que momento, né, manos? Bom, seguinte, agora isso vai ser o formato dessa série. Se tiver uma batalha épica, um momento marcante, a gente vai pra parte de gameplays. Como eu falei, tem a parte do jogo que é mais exaustiva, sobe e desce, carregando mochila, não sei o quê. Mas o jogo tem umas partes de ação muito incríveis. Mas como que a gente vai combater esse bicho, né? Até agora a gente tava só se escondendo, enfim. Lembra que o Sam deu o sangue dele pro Death Man, há um tempo atrás? Nesse meio tempo, fazendo as entregas e unindo a ECA com a UCA, né? Unindo os países, a gente consegue evoluir já a tecnologia. Avançar nas nossas conexões aumenta o nosso conhecimento. Aumentando o nosso conhecimento, desenvolvemos novas tecnologias pro combate e pra ajudar o Sam. E a primeira coisa que a gente descobre é que o sangue do Sam, por ele ser repatriado, é um sangue que causa efeitos nos EPs, né? Nas EPs dos monstros. Então é isso que a gente tá vendo agora. Eu não sabia o que fazer nessa hora. Eu fiquei em desespero, tá? Vocês vão ver que eu tava tentando, mas eu tava um pouco assustado. Então, o que eu tava fazendo é tentar me movimentar, não ficar sendo sugado desse líquido preto, né? Como eu sabia o que isso podia fazer comigo. Tentei me manter alto e arremessar minhas granadas nesse bicho gigantesco horroroso aí que tava vindo pra cima de mim, né? Você vê que eu tava tentando aprender o range da granada, né? Que era realmente uma parte mais difícil aí da play que eu tinha que fazer, certo? Eu tinha que masterizar essa habilidade aí. E o bagulho não foi tão fácil assim logo de cara. Uma das características dessas granadas também é que elas tiram sangue do próprio Sam, tá? Então essa granada, ela fica conectada ao Sam e quando ele puxa ela, ele coloca o próprio sangue dele dentro dela. Então a gente toma dano da criatura e a gente também toma dano da nossa própria arma ao utilizar ela. Então a gente tem umas bolsas de sangue conectadas na gente que vão repondo o nosso sangue. Mas o mais legal é você perceber que também no meio da briga você consegue encontrar mais equipamentos como bolsas e granadas de sangue que ajudam muito na hora da treta. Você pode ver que não é uma treta fácil mesmo, cara. O jogo te coloca aí no meio logo depois de te ensinar a usar as granadas, né? Enquanto vocês vão curtindo aí um pouco das cenas de batalha, daqui a pouco eu acho que eu vou entrar pra organizar meus itens no inventário. Porque isso é uma coisa que tem que fazer, porque senão você começa a colocar tudo nas costas e lascou, né? Uma das coisas que eu queria questionar pra vocês é que vocês viram sobre os bebês, né? Os bebês são mecânicas, aquela parada do bebê apagar é uma mecânica de cansaço que afeta tanto o Sam Porter, então ele fica com menos energia quanto mais cansado ele fica quanto o bebê. Então de tempos em tempos você precisa ir no quarto, tomar banho, fazer xixi, descansar pra você voltar. É uma mecânica bem legal e bem imersiva no jogo. E aí fica a minha pergunta pra esse vídeo, né? Porque eu quero a participação de vocês nos comentários aí. Podem, como sempre, dar sugestões, mandar perguntas. Mas responder a minha pergunta já também vai ser muito legal. Pode mandar vários comentários, não precisa mandar um só, não. Pode mandar uns três comentários de acordo com o que você for sentindo vontade no vídeo e vai comentando. A pergunta é se é pra vocês, é certo tratar o bebê como um equipamento, como um objeto, né? Dedman fala, não se apegue, a gente não sabe o que vai acontecer, ele não vai sobreviver. Mas o Sam tá se envolvendo. A gente, como jogadores, tá se envolvendo, né? Então é meio complicado, realmente. É meio pesado. E um ponto muito estranho é a Bridges não saber muito sobre os bebês, né? Isso é uma tecnologia que eles usam, uma ferramenta que eles usam. Como é que eles não conhecem, eles não sabem muitas coisas sobre o bebê? O Dedman fala, não sabemos muito sobre o bebê. Que absurdo, meu irmão! Como vocês não sabem muito sobre os bebês? É realmente muito absurdo. Ah, ele disse que vai esperar o Sam, né? E vocês viram aí esse terrorista que apareceu aí, o Rix. Ele já sabe muita coisa, né? Ele já sabe que a presidenta morreu. Então ele, como um separatista, ele quer causar... Ele quer... Causar o caos, né? Ele quer destruir tudo. Ele realmente tá querendo tocar o foda-se. Aí vocês tão vendo uma parada muito legal que outros players, né? Aparecem ali e te ajudam com equipamentos que eles droparam na região de batalha, né? Então fica ali o bonequinho arremessando as coisas. E nessa hora me salvou muito que eu tava desesperado já sem equipamento. Certo? Então temos as mecânicas de combate explicadas. Essa batalha é simplesmente maravilhosa. A hora que eu cheguei nessa parte, eu devia estar mais ou menos com umas... Chuto que umas 12 horas de jogo. E aí eu destruí aí a minha primeira grande... Foi insano. Insano, vamos lá. Mas eu tenho mais coisa pra acontecer, a vez. Aceita? Aceita? Trampava com terroristas? Tudo por grana, né? Ele era diferente na época. Qual é a sua? Quer salvar o mundo ou quer foder com tudo que nem ele? Eu quero... Eu só queria que fosse diferente, tá? Nossa carona. Relaxa, ainda funciona. Vem, somos a última carga. E é aqui que terminamos mais um episódio. Já nos preparamos para o episódio da Fragile. Esse episódio 3 vai ser muito importante. Então, se você assistiu até aqui, você não pode perder. O link da playlist está mais uma vez na descrição para você não perder. Eu te peço encarecidamente o seu like. Se você não é inscrito ainda, se inscreve para não perder mais conteúdo. Lembrando que está rolando em simultâneo o Patflix de Needs for Speed Heat. Está rolando Patflix e Patfilmes, que é a estreia com esse Death Stranding. Que é esse jogo incrível que eu estou gostando demasiadamente. Certo, meus queridos? Então é isso. O link no top da descrição. O próximo episódio. Episódio 3. Fragile. Para você. Manda aí sugestão. Qual que é a da Fragile? Você acha que ela é do bem? Você acha que ela é do mal? Você acha que ela está querendo ver o caos? Você acha que ela quer dinheiro? Qual que é a da Fragile, jovens? Eu não sei. Mas vamos descobrir juntos. Pessoal, muito obrigado a todos que assistiram. Mais uma vez que eu falei. Peço seu like. Seu comentário. Sua participação é muito bem-vindo. Você está me dando bastante trabalho. Mas eu estou gostando de registrar esse jogo aqui de alguma maneira. E além disso, eu peço para que você compartilhe. Me ajuda muito. Se você clicar no botão de compartilhar. E mandar um WhatsApp para um grupo de amigos. Mandar uma página do Face que você curte. Vai me ajudar bastante. Tá bom? Espero vocês no próximo vídeo. Amanhã é o mesmo horário. É nóis. Tamo junto. Um beijo. Tchau.